Fala galera, Lé Pescoé Escoé na área, trazendo para vocês aí mais um desafio que me mandaram lá no grupo de inscritos do Facebook. Quem não está lá, participa, está aí na descrição, é só mandar o convite para entrar. Bom, quem mandou esse desafio aqui foi o João Pedro Lang, eu já digitei aqui, vamos pôr a fase para procurar aqui agora. E vamos ver de qual é. Eu imagino que seja coisa muito difícil. Só tem zero comentários. Deixa eu ver. Bom, acho que foi ele mesmo que criou. Eu não sei como é que, olha quantas pessoas já passaram. Deixa eu ver aqui, se é esse pezinho aqui. Só uma pessoa passou até agora. Já estou até com medo. Ah, acho que eu fiz besteira aqui. Maior confusão. Bora lá. Vamos jogar a fase do João Pedro Lang. Ele me desafiou lá no grupo. Eu já estou até com medo. Ixi Maria. Olha isso, velho. Será que eu vou ter que pular nas bolinhas? Caramba, que louco. Ó, já saquei de correr. Mas, caramba, é muito doido, hein? Eu não posso encostar nas bolinhas de lado. Eu vou ter que pular nas bolinhas de lado. Vou tentar sempre... O que adianta eu ter... Ai, velho. Esse João Pedro... Vou ter que ir tentando... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tô tentando desgastar o mínimo que eu puder as bolinhas. Porque, sabe-se lá quando é que... Caramba, muito punk isso aqui. Nossa, velho. Pera aí. Tá. Bom, por que ele atira pra lá? Eu fiquei curioso aqui agora também. Deixa eu fazer um teste. Droga. Vou fazer um teste. Tentar subir. Deve ter alguma... Ó, tem uma malandragem aqui, ó. Tem uma malandragem aqui. De qual é, eu não sei. Ai, velho. Será que dá pra ir por aqui? Deixa eu ver. Cara, por que esse negócio atira pra cá? Deve ter algum motivo, não? Ah, desisto. Eu vou pelo caminho normal mesmo. Olha lá. Ai, maldito! Ai, maldito! Cara, o problema é que, pelo que eu tô notando aqui, não é o suficiente as bolinhas pra chegar até lá do outro lado. Eu tenho que ir gastando elas aqui. Eu tenho que ir gastando elas aqui da melhor forma possível. Eu ganho mil vidas, mas o que me adianta ter tanta vida, né? Caramba, João. Porra! Isso aí não é coisa de... Que se faça com os amigos, não, rapaz. Vamos lá. Tenha paciência. Caramba, calma. Muita calma nessa hora. Vamos gastando as bolinhas. Tem toda a paciência do mundo. Nossa, meu caralho. Que coisa chata. Véio do céu. Porque você ainda tem que ter o cuidado pra entrar na porta. É muita sacanagem. Junta. Mas eu tô pegando as mães aqui. Vou ir gastando as bolinhas com cuidado aqui. Com cuidado. Essa música de tensão é muito sacana. E agora? Será que... Puta que pariu, João. Consegui passar da primeira parte e você me vem com... Com outras sacanagens, véio. Caramba. Eu tava tão feliz que tinha chegado até aqui. Agora ainda tem outras coisas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Mais uma tentativa aqui. Passar essa fase. Não é de Deus. Caramba. Caramba. Ah, essa primeira parte já foi, hein? Peguei mais pra frente aqui. Acho que vai dar pra matar o Bowser, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem que ser rápido aqui. Passei e matei o Bowser. Vamos lá, estamos na terceira parte agora da fase. Isso aqui, ó, é muita malícia dele, ó. Vou ter que cair aqui com todo cuidado do mundo. Ah, caramba, eu vou soltar ele aqui. Ah, caramba, velho. Não é possível isso? Ih, cara. Aqui que eu ainda não manjei. O problema é ter que morrer e voltar tudo, né? Aí é sacanagem, tinha que ter pelo menos um continue. Qual será a mãe aqui, hein? Beleza. Agora eu vou na parte mais difícil Ah, caramba Será que vai dar? Ah, passei essa bagaça, velho Caramba Caramba, passei essa bagaça Ah, finalmente, João Parabéns aí pela sua fase, cara Muito criativa mesmo Você tá de parabéns Eu sofri muito aqui Pra passar ela Agora que eu fui manjar Que tem como pegar o peixe e jogar ele no cantinho Assim, porque Eu imaginava que só dava pra pegar o peixe e jogar Arremessar ele Esse aqui tava sendo meu erro Mas consegui decifrar toda a sua fase aí Mas A base de muito sofrimento Então, é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Eu vou até salvá-lo aqui Acho que nos favoritos, né Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixem um like aí Comentem aí embaixo Pra fazer o seu desafio Pra mim é só ir lá no grupo Do... É pronto pro jogo, né Nos inscritos do canal Tá aí na descrição E ajude a compartilhar aí Ajude a divulgar o vídeo Se você gostou Compartilhe com algum amigo aí no Facebook Se você gostou também dos outros quadros do canal, né A gente tem aí o Boteco dos Games Que é semanal Um canal de... Um vídeo de notícias Bem musical Bem informativo É... Tem os vlogs também Sobre assuntos específicos Alguns quadros Eu postei um recentemente aí Uma análise do Cavaleiro Do Zordia Com a Alma de Ouro E... Vlogs aí Conforme saem notícias Da indústria dos games também E é isso aí, galera É... Então Um forte abraço aí Pra todos que assistiram Mais esse desafio Até o próximo, então Vou ficando por aqui Valeu Fui Tchau